O que é isso? Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Vai DJ NPC Soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro Vai DJ NPC Soca com vontade Soca, soca com vontade Vai DJ NPC Soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Se quiser tocar toque, se não quiser tocar chocou Ele precisa de lançar mais uma, caralho, filha da puta Vai, empeceira Tu sabe que teu queridinho ainda espera aí, né? Machuca, 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 machuca Me saca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me saca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me saca peruca, seu filho da puta Vai, DJ NPC, soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro você Vai, DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Vai, DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, 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 machuca Me toca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca, machuca Me toca peruca, seu filho da puta Se quiser toca toque, se não quiser toca chocou Pensa de nós, só mais uma, caralho, filha da puta Mãe, pesteira Sabe que é teu queridinho da espira e não